Bem-vindos ao canal Vela na Veia Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Costa E essa é a continuação do último vídeo aí da placa solar Tagem da placa solar em casa E hoje é terça-feira, eu vim no barco pra poder preparar Tirar as medidas pro suporte que eu vou ter que fazer Eu tô aqui pensando, quebrando um pouco a cabeça Porque o púlpito é meio curvo Mas já acho que eu arrumei uma solução Então, bora pro vídeo Fazendo as medições aonde eu acho que a placa vai ficar Eu tô na dúvida de colocar ela aqui Ou colocar aqui A placa é meia grande, como eu não tenho targa É isso aí Então aqui tá o O O gabarito do que eu vou fazer A ideia é ficar A placa ficar aqui E Ser articulada aqui O problema é que esse ferro faz uma curva O que eu preciso fazer O aço aqui, ó Ele é Ele é curvo E aí Foi pra mim fazer um molde Pra me levar pra casa Pra fazer isso Então, ó Eu esquentei Um tubo No fogo E Tirei o molde aqui do que eu preciso Assim eu posso levar essa peça pra casa E fazer Com calma Na curvatura que eu preciso Beleza? Tubinho de 3 quartos de PVC Já fiz as marcações Da onde eu tenho que fazer As peças Que depois vocês vão ver Deixa eu mostrar aqui A bagunça aqui, ó É Primeiro eu tô fazendo uma Uma geral aqui dentro Outra vez eu fiz a cama de popa aqui De popa não De meia nau Eu mostrei pessoal Só que eu tinha acabado Eliminando essa mesa Que eu tenho aqui Mas é Como é uma mesinha super prática E fácil De abrir e fechar Eu quero mantê-la Também junto Com aquela outra mesa Que eu fiz ali Então quando for uma coisa rápida Eu vou usar essa E quando for Que tiver todo mundo aqui Eu uso aquela Então Eu vim fazer umas medidas aqui Umas marcações na madeira Pra poder cortar É Fora isso Aqui Essa madeirinha aqui, ó Também Eu tenho que Tirar daqui, ó Pra tirar esse Esse degrau aqui Por causa das tábuas Que tão Indo de um lado pro outro Aqui, ó Tá pegando nesse degrau Fica Acaba ficando um pouco desconfortável Um pouco mais alto Então tem que resolver isso E o pior de tudo É isso aqui Eu tenho que organizar Tudo isso aqui Arrancar todos esses fios velhos Aqui do Do motor Que tinha o motor de centro E Fazer De uma maneira aí Que eu possa Trazer os fios Da placa solar Até o comando aqui Que eu ainda não decidi Onde que eu vou fazer exatamente Então tá aqui Hoje é dia de bagunça Eu tô tirando tudo pra fora Mas é isso aí, ó Dia bonito Mas Tem que trabalhar Eu também Tirei uma lâmpada aqui Que era halógena E fui ali na loja Comprei uma de LED Pra ficar um pouco mais econômico E aí E aí E aí para não perder o lado, o lado que eu tenho que cortar aí eu marco aqui ó, lado de bombarde e bolete olha o suor escorrendo, é isso aí rapaziada dá trabalho, mas é gostoso, para quem gosta né vai melhorando e aí estamos aqui ó, a belinha dessa vez não está aqui quem teve que entrar no buraco fui eu então é isso aí ó, já tirei a maioria dos fios daqui ó, lembra que tinha um monte de fio, já consegui eliminar eles, eles vinham aqui do acelerador do comando do barco já estou com ideia, já tive uma ideia de passar com os fios desse lado do bordo passando por essa espuma e entrando por esse compartimento para cá para ir para a central de comando aqui está todo esse miojo de fio que eu vou ter que isolar um por um estamos aqui no aperto está pensando em comprar barco aí ó, isso aí velho não é moleza não viu, mas vale a pena, vale a pena, quem tem vontade vale cada gota de suor aí ó vamos nesse macarrão aqui ó, quanto que eu gastei no kit da placa solar então é o kit da placa solar eu comprei foi uma placa solar uma placa solar de 100 watts, junto com, deixa eu desligar o rádio aqui uma placa solar de 100 watts, um controlador de carga de 30 amperes e um inversor de 500 watts sendo que o inversor você não pode usar os 500 watts de uma vez ele corre o risco de queimar não é o conjunto mais caro nem nada disso como eu disse é um conjunto inicial aí mas é o suficiente eu tinha, eu tenho aqui ó, uma bateria mas eu não tenho carregador solar então eu estou economizando energia eu estou, ó, multímetro do lado o tempo inteiro para ir medindo já tive que dar uma carga aí semana passada que eu vim com a minha filha então vamos lá esse kitzinho aí, placa, inversor e controlador de 30 amperes eu não me lembro agora de quem eu comprei quem quiser depois, pessoal, quem quiser mais detalhes de valor eu paguei no barco, essas coisas e enquanto eu não fizer o vídeo, se alguém quiser me perguntando me adiciona lá no facebook ou no instagram mas é rodrigovelanaveia, no facebook e instagram, arrobavelanaveia enfim, a placa solar eu gastei, foi 799 reais já com frete incluso olha, é um conjuntinho que atende super bem um barco desse tamanho aqui de 27 pés vocês viram lá em casa, eu liguei uma batedeira dá para ligar a furadeira dá para ligar um monte de coisa carregador de celular enfim, é o suficiente para mim lâmpada então, as bombas elétricas aqui aqui ó, a diferença nossa cara, é muito mais agradável aquele mando de fio estava me deixando nervoso então, tá tudo ok ó, limpinho pronto para receber a fiação da placa solar aproveitar e tirar essas madeiras que eu quero fazer umas portas para cá eu já estou fazendo um projeto desse aqui eu vou aproveitar e já tirar essas aqui e levar para casa também eu arranquei a porta do banheiro achei que ficou bem melhor bem mais espaçoso depois eu ponho uma cortininha e é isso aí isso aqui vai ser tudo provavelmente eu vou colocar adesivo de madeira alguma coisa mais clara não quero tão escuro e é isso aí então o antes e depois a gente posta o depois aí uma coisa que eu precisava fazer vou tirar esse cara daqui era esgotar o tanque de óleo diesel esse óleo diesel é do motor velho e ele vem me escorrendo e me dando um trabalhão pinga aqui ó vai para o porão essa água com diesel não aguentava mais então hoje foi dia de resolver isso também já foi dois galões desses vamos ver quantos mais vai estou descartando ali no lugar apropriado tudo certinho né olha que maravilha que ficou depois de tirar o fio ó e hoje foi dia de bagunça mesmo eu nem ia fazer isso mas resolvi arrancar tudo logo e fazer olha só isso arranquei todos os armarinhos aqui tem trabalho agora viu vai ser uns bons dias sem curtir o barco aí só arrumando uma zona que ficou mas tá bom depois ficar pronto vai ficar bom e se curtiu o vídeo aí dá aquele like compartilha e não adianta a gente ficar mostrando tudo pronto né a gente tem que ir mostrando etapa por etapa aí porque é a realidade né e eu se eu tenho uma coisa que eu não gosto é de ver os vídeo já já aconteceu é não é assim que funciona então é isso aí rapaziada até o próximo vídeo grande abraço bons ventos a todos tchau 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 tchau